Sr. Presidente Marcos da Rosa, demais vereadores, comandade aqui presente, comandade que nos acompanha pelos meios de comunicação, boa tarde. Antes de começar a minha fala na tarde de hoje, eu gostaria que a TVL desse colocar um vídeo, por gentileza. Pelo bar, pareciam amigos de longa data. Sobre o que vocês conversam aqui? Ah, nós conversamos sobre tudo, né? A gente precisa de uma alegria de jovens e para manifestar também, e para mostrar que nós não somos esquecidos pela juventude. Pelo menos uma vez por semana, o grupo de cinco alunas vem até o Lar do Idoso. E elas passam mais ou menos duas ou três horas do dia assim, conversando. É uma troca de atenção, de carinho e de muito amor. A gente tem que se doar, tem que sentar, ouvir, tem que dar essa atenção, esse apoio que eles precisam. E o projeto está sendo maravilhoso, porque tem influenciado muito as pessoas, está tirando muita gente de um caminho e, sabe, botando o caminho certo. A visita dos estudantes faz parte do projeto Gestão Gentil, do CEDUC. A ideia é que os alunos aprendam sobre gestão de pessoas. Sr. Presidente, dando sequência a esse vídeo, se alguns vereadores puderam prestar atenção, na tarde de ontem visitei o Lar do Idoso Novo Amanhecer, fui convidado a conhecer um pouco do trabalho realizado, cuidando dos idosos com muita dedicação, estão de parabéns. Porém, não só este lá, Novo Amanhecer, todas as casas de idosos em Blumenau estão tendo uma grande dificuldade, líder do governo. Eu acho que um problema que pode ser sanado, é uma questão de bom senso. Essa dificuldade, de repente, até com a Secretaria de Saúde, até estou encaminhando uma reunião com a secretária, não permite mais a coleta de sangue e realização dos exames no local. E esses idosos, uma boa parte desses idosos, estão acamados. Não tem condições de transferir-os até um postinho para fazer essa coleta. E, veja bem, acontecendo em diversos casos de idosos. Eu acho que é prioridade, eu estive lá pessoalmente, acompanhei, é lamentável ter idoso que não consegue se locomover, duas pessoas, ou até três, para conseguir tirar do local. Tem idoso que está na cama permanente. Então, eu acho que essas coletas desses exames poderiam ser feitas nesses locais. Não é só um caso, diversos asídos no final têm essa mesma dificuldade. Eu acho que temos condições, sim, de agilizar. Até gostaria, líder do governo, que uma reunião urgente com a secretária, que a gente possa sanar esse problema. Vinha sendo coletado interiormente. E, de alguns anos para cá, parou. Até acho que o Marcelo Zalim trouxe essa matéria ano passado aqui nessa casa. Mas, para reforçar essa cobrança. Dando sequência, na tarde de hoje, senhor presidente, eu quero trazer uma matéria aqui, que isso já vai ocorrer nos meios sociais, sobre a Serra da Vila. Depois, no final, vou até trazer um requerimento. Hoje estive, na parte da manhã, presente lá na Serra da Vila. E, coincidentemente ou não, aconteceu um acidente lá na via. Estive presente. E, eu quero até que, na sequência, agora, o TVN agora parece que localizou o vídeo, colocasse o vídeo para depois dar sequência ao pronunciamento da tarde de hoje. Estamos aqui na Serra da Vila, a pedido da comunidade. Fizemos diversos requerimentos sobre a sinalização que era da vila, da subida e da descida. Até então, não fomos abenidos. Até, inclusive, agora, o tomamento de uma carga aqui na curva da vila. Mais uma vez, eu vou indicando a possibilidade agora, já que não se consegue a sinalização. Coloco mais lâmpadas nos postos ali, com cada posto intercalado. Um posto tem lâmpada, o outro não tem. Tenho certeza que, à noite, iria ajudar bastante no dia de chuva. A situação iria melhorar para a comunidade. E acabar com essa novela de só mortes, mortes, assim, na vila. Acho que o Infra está na hora de começar a olhar com carinho para a vila, que a população não aguenta mais o descaso que vem acontecendo aqui com as nossas reivindicações. Se pede na Câmara dos Requerimentos, requerimentos e até agora, então, nada foi feito. Então, mais uma vez, cobrando aqui pela população na Rio de Janeiro. Estive na Serra da Vila hoje e pude presenciar. Fizemos já diversos requerimentos a respeito das lombadas elevadas, faixas elevadas, faixas de segurança, tartarugas. E, até então, não houve um retorno nesse sentido. Estive presente hoje por quê? Queria verificar a situação, a situação in loco, das lâmpadas, a instalação das lâmpadas nos postes, os braços de luz. E percebi que, ao longo da Serra da Vila, ao longo da Serra da Vila, na descida da Serra da Vila, tem braço em um poste, na sequência no outro não tem. Eu acho que essa instalação, que depois vou questionar ali no requerimento, em cada poste da Vila fosse colocado um braço de energia, eu tenho certeza que à noite a iluminação iria ser perfeita na descida da Serra. Já que o de infra não quer colocar lombada, tartarugas, ou mais placa de sinalização, que ao menos colocasse esse braço de luz, acho que nos postes da Serra da Vila, que com certeza iria sanar o problema, pelo menos à noite, da segurança dessa via. Que ali tem sido constantemente o percurso perigoso para a população. A população tem sofrido diversos acidentes e, infelizmente, o de infra demora. Até hoje, passando lá também, roçar a via, como o Mantal tinha falado hoje, roçar um pouquinho mais adiante, as placas de sinalizações, alguma coisa nas placas também fizeram os reparos, mas eu acho a prioridade. Iluminação na Serra da Vila e lombadas elevadas ou físicas. Dando sequência da tarde de hoje, Sr. Presidente, segunda-feira acontecerá lá no Borstalio do Sr. Salvador a segunda reunião da Comissão de Rua da Rua Bahia. E estará presente um engenheiro da obra para que a gente possa acompanhar essa reunião da Rua Bahia, que realmente está saindo do papel. Mas temos que acompanhar. Acho que nós vamos ter que fiscalizar a própria empresa. Os membros da comissão já têm esse projeto em mãos. Estamos analisando e vamos estar acompanhando o governo, que é importante que saia uma obra de qualidade. Dando sequência na tarde de hoje, vou fazer umas algumas divulgações. Nesse sábado e domingo acontece a festa do Divino na Capela Catedral São Paulo Apóstolo. Também nesse sábado e domingo acontece a festa do São José Operário na Itapava Central. Sábado também a quinta feijoada do aniversário do Colégio do Fronza, próximo ao Grêmio. Também sábado, o Souracho do Clube de Cacetiro Blumenauense. No domingo acontecerá o quarto Costelaço de Amigos, organizado pelo meu amigo Fernando, no Concórdia. Domingo haverá o jogo festivo entre os veteranos do Nova Aurora, que é importante a presença de vocês. Veteranos do Nova Aurora contra amigos do Cocito. Atlético Paranaense estará presente lá no Nova Aurora às 10 horas da manhã. Inclusive, irei entregar uma moção nesse dia em homenagem aos 45 anos daquela entidade. Obrigado, senhor presidente.